Eu fiquei sabendo que tem um portal aqui, um mod que eu instalei do Tik Tok, onde nós teremos coisas estranhas espalhadas pelo mundo. Sério, eu tô procurando aqui já faz uma meia hora o portal do Tik Tok, né? E eu não consigo encontrar ele de jeito nenhum, porque ele deve estar escondido em algum bioma, algum mapa aqui do Minecraft. Mas, se eu encontrar esse portal, ele consegue fazer coisas malucas, como por exemplo, me levar pra lugares estranhos do mapa, criar novas estruturas, criar coisas estranhas do mapa, coisas virais do Tik Tok mesmo. E eu tô procurando isso pra achar. Se eu achar, vai ser muito legal. Então, ó, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve e comenta aqui se você assiste vídeos de Tik Tok, se você gosta de pesquisas do Minecraft, assim, de coisas novas, curiosidades e coisas bem legais. Também, me ajuda aí, né? Vamos chegar no 1 milhão de inscritos tão sonhado que eu já estou quase chegando. Falta pouco pra gente chegar. Se você me ajudar, a gente chega logo, logo. E vamos lá. Ó, eu vou continuar andando aqui, vou tentar procurar. Vão encontrar, né? Na hora que eu encontrar, eu mostro pra vocês esse portal e tudo que ele consegue fazer. Vai ser muito doido, vai ser muito legal essa aventura, eu tenho certeza. Então, acompanha tudo aí e vamos ver o que vai dar isso daí, né? A gente vai ter itens estranhos, mundos diferentes, estruturas estranhas. Vamos lá, acompanha aí. Não é possível que isso seja realidade. Um portal do Tik Tok aqui no meu mundo. Dá uma olhada. Isso aqui é a coisa mais bizarra de todas. E o pior de tudo, não tem nada do outro lado. Ó, a gente chega aqui, é apenas um portal normal. Se eu entro nele, é capaz de não acontecer nada, porque ele não tem as partículas de um portal ali. Isso é mega estranho. Sério, por que esse portal do Tik Tok veio parar aqui? Ah, deve ser porque eu estou descobrindo novas coisas no Tik Tok. Alguns virais de Tik Tok eu estou testando aqui no meu canal. E também, eu descobri algumas coisas sobre isso. Vamos ver, ó, vem cá. Deixa eu vir aqui. Peraí, aqui. Nós não temos nada. Nada. Que maluquice. Sério, doideira. Entramos no portal do Tik Tok e viemos parar em um outro lado do mundo. Sério, eu acho que a gente estava ali e veio parar mais ou menos aqui. Que maluquice. Deixa eu ver de novo. Nossa, e ainda chegamos aonde tem uma Lucky Block Hacker. Isso está mega doido. Nossa, eu acho que eu vou entrar mais uma vez para ver o que nós descobrimos agora. Será que vai ser uma coisa boa? Será que vai ser uma coisa bem legal? Porque cada vez que eu entro nesse portal, ele me leva para uma nova dimensão. Então, quer dizer que o portal do Tik Tok é um portal muito forte. O portal que leva a gente para qualquer lugar que a gente quer. Vamos ver, vamos ver o que acontece, ó. Viemos parar em uma caverna. Que doideira. E ainda tem tochas aqui. Então, quer dizer que pode ter pessoas aqui dentro. Isso é maluquice. E ainda tem uma picareta. Tik Tok Piquex Vero. Sério, é a picareta do Tik Tok? Nossa, e ela é muito rápida. Dá uma olhada nisso. Espera aí. O único problema é que nós estamos em uma caverna. E eu não faço o mínimo de noção, a mínima ideia de onde essa caverna está localizada. Pode ser que ela esteja muito longe do mundo onde a gente estava. Isso é maluquice, galera. Sério. Estar em um portal do Tik Tok transformou a minha experiência no Minecraft em muito mais legal. Ou eu vou entrar de novo e ver o que acontece. Vamos ver, vamos ver agora. 3, 2, 1 e pulei. Dentro de uma vila. Agora sim, estamos em uma vila. E isso é a coisa mais doida de todas. E se eu quebrasse o portal do Tik Tok? Não, não, cuidado, cuidado, cuidado. Pera, pera, pera. Vou quebrar isso aqui. Vou quebrar. Te salvei. Salvei o villager. Não. Ele entrou no portal do Tik Tok. Pera. Será que esse villager foi parar em algum lugar estranho? Isso me dá medo. Isso me dá medo. Pera, villager, villager. Cadê você? Volte aqui, amiguinho. Que que é isso, galera? Que coisa doida é essa? O villager está gigantesco. Não é possível. Esse portal só faz coisas malucas. Dá uma olhada nisso. Agora, o villager que passou aqui está gigante. Sério. Isso aqui só pode ser brincadeira. Eu vou ver uma coisa. Vou fazer um teste. Se eu jogar um cacto para lá, o que será que acontece? Ela simplesmente cresce o cacto até o céu. Deixa eu quebrar isso aqui. Olha que da hora. Nossa. Isso aqui só pode ser doideira, galera. Sério. O portal do Tik Tok é o portal mais doido que eu já vi na minha vida. Eu nunca tinha visto algo tão estranho assim. Ó. Eu gostaria que esse portal me levasse para um outro lugar agora. Uma dimensão diferente. Sei lá. Algo bem estranho. Vamos ver. Vamos testar. 3, 2, 1 e... Pulei. Pera aí. Que mundo é esse? Um mundo cheio de lava. Não é possível. Pera, pera, pera. Agora sim. Vamos voltar. Vamos voltar. Pera aí. Não deu certo. Não está funcionando ainda. Ah, não. Não, 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 não. Não é possível que esse portal do Tik Tok vai parar de funcionar logo agora. Ah, não. Eu não acredito. O que é isso? Ele não está funcionando mais. Pera, eu já sei. Eu vou tentar quebrar ele aqui para ver o que acontece. Ah, veio um negócio estranho. Veio um negócio estranho aqui. Pera, vamos pegar isso aqui. O que é isso? Um capacete. Que da hora. Tá, vou quebrar. O que? Está vindo. Está vindo itens nos blocos. Nossa, um pack de terra só pode ser troll. Esse aqui é o portal mais troll que eu já vi. E agora? Não vai ter como eu fazer mais nada, porque eu já quebrei o portal inteiro e eu não posso voltar de forma alguma. Tá, mas pelo menos eu estou conseguindo algumas coisas boas aqui que podem me ajudar. Ah, que é isso? O que que aconteceu? Nossa, parece que o mundo ficou pior ainda. Olha daquele lado. Não é possível, galera. Sério, eu estou preso aqui nesse mundo, nessa parte do mundo cheia de lava e isso é mega estranho. Ó, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal para eu trazer uns vídeos bem doidos assim de TikTok aqui, como por exemplo esse. Vocês viram? Esse portal do TikTok aí que consegue me teletransportar para qualquer parte do mapa e modificar as partes do mapa também, porque isso é a coisa mais maluca de todas. E tem um botão especial aqui nesse mod do TikTok que ele consegue mover os blocos que estão ao meu redor. Então, se eu quiser fazer isso, eu posso fazer, só que agora eu não vou fazer. Como tem muita lava, vai dar um bug em tudo. Então, vamos tentar pelo menos só escapar dessa parte aqui do mundo, né, que está bem estranha, bem lotada de lava, né, para falar a verdade e está dando até medo de andar aqui, porque eu não faço ideia de onde a gente poderia ir, para que parte a gente poderia ir que não vai ter lava. Sério, está tudo completamente cheio de lava, galera. Isso aqui é a coisa mais maluca que eu já vi no Minecraft. Nem em modos de jogo estranhos que a gente tem jogado ultimamente, eu tenho visto esse tipo de coisa aqui acontecendo. Então, está bem estranho, de verdade. Não é nada normal esse tipo de coisa aqui acontecer. Mas, eu vou fazer o seguinte, ó. Se você quer que eu traga mais vídeos, sei lá, construindo outro portal desse, fazendo coisas doidas também, igual isso daqui. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e também, passa lá no meu Instagram, que está aqui em cima, lá você pode acompanhar mais coisas da minha vida, né, e também você pode acompanhar, que não vai perder nenhum vídeo do canal, beleza? Ó, tem dois videozinhos aqui no canto, eu tenho certeza que se você clicar em um deles, você vai se divertir bastante, porque são vídeos bem legais, tá? E olha isso, a gente já está em... Não, 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 pera, pera, pera. Estamos indo para uma parte aqui meio estranha da lava, tá vendo? Isso é maluco. Então vai lá, eu espero você na próxima aventura.